Fala pessoal, vocês conhecem todos os temas dos personagens da Marvel? No vídeo de hoje fiz uma seleção de temas do MCU, mas antes do vídeo não esqueça do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, então bora pro vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.